E aí galera, na sequência aí do especial com Jimmy Page e David Coverdale tivemos Wait On You, Take Me For A Little Eye, Pride and Joy, Over Now e Feeling Hot. Quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, vai curtir agora o Madrugada Especial 99 com Eddie Rogers, o famoso Cunhão de Boi, que tá já chegando por aí e eu já tô indo embora. Fui! Olha, a buceta magrinha, gordinha, já tão crescidinha, já dá pra chupar. Paga duas, leva três, aproveite freguês, aproveite freguês que já vão acabar. Eu plantei essa moldinha no fundo do meu quintal, foi crescendo a bucetinha e formou um bucetal. Hoje eu ganho meu dinheiro, você tendo o dia inteiro oferecendo pro pessoal. Celebration Day, oferecimento, supermercado Irmãos Peixoto, o que melhor atende e mais barato vende. Avenida Torre Aldória, três, dois, sete, trevates, três, quatro, três, um, vinte e oito, zero, dois. E botinha calçados, as melhores opções para presentes, vim até cinco vezes sem juros. Bom dia, hoje quarta-feira, vinte de fevereiro de dois mil e oito. Estamos começando o Celebration Day, e hoje para celebrar o aniversário do Robério Chiquita, né? Robério Chiquita, do programa Radiola, e é este aniversário é do hoje. Mas o Celebration Day de hoje é para celebrar o aniversário do Kurt Cobain, guitarrista e vocalista do Nirvana, banda americana. Kurt Cobain, que nasceu no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete. Então vamos curtir aí com Nirvana, Smell, Light e Spirit. Ele só o quê? Ele só o quê? É babado. Não sei não, viu? Não é babado. Opa! É um babado novo. Não sei não, viu? Deixa quieto, vai. Vai lá. Então, ó. Não vai acabar essa porra, não vai? Ei, Dadiá, que acabou a falar. Sim, eu vou.